Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que seguradora deverá pagar indenização assegurado que não tinha diagnóstico médico confirmado. No julgamento, o colegiado teve como base a súmula 609 do próprio STJ, que prevê que a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. O caso teve início quando foi ajuizada a ação de cobrança de seguro de vida pelas herdeiras de um homem falecido, já que após darem entrada no pedido para recebimento da indenização, asseguradora se negou a pagar, alegando que o segurado sabia ser portador de doença e omitiu esta informação no momento da contratação. As duas primeiras instâncias condenaram a asseguradora a pagar a indenização, sob o fundamento de que por não haver diagnóstico conclusivo, mas apenas alterações com suspeita de células neoplásticas, o segurado não tinha a obrigação de se autodeclarar portador de alguma doença quando contratou o seguro. A empresa de seguros recorreu ao STJ sustentando que como o contratante investigava a possibilidade de estar com uma doença grave, ele teria violado o dever de boa-fé ao se declarar em plenas condições de saúde. No julgamento de agravo interno, a quarta turma confirmou a decisão monocrática do relator, ministro Marco Busi, que negou o provimento ao recurso da asseguradora, considerando que para afastar as conclusões a partir dos argumentos apresentados, seria inevitável reavaliar as provas do processo. O relator ponderou também que, como destacado pelo acórdão de segunda instância, a proposta que foi preenchida pelo segurado e juntada aos autos está ilegível, não sendo possível entender o que foi perguntado e nem se as respostas apresentadas seriam realmente falsas.